A Tua Fidelidade, Senhor, é incomparável. A Tua Fidelidade, Senhor, é incomparável. A Tua Fidelidade, Senhor, é inabalável. Eu sou tão dependente de Ti, eu preciso lhe falar. Eu Te amo, Senhor, pelo que Tu és. Tu és o meu Pai, o Criador da minha vida. Tu és um rio de água vindo, a fonte imesgotável de sabedoria. Levado minha voz pra dizer quando eu Te amo. Traz meu coração pra dizer quando eu Te quero. Tua Fidelidade no meu caminhar Fez andar por caminhos onde eu nunca imaginei chegar. Tua Fidelidade no meu caminhar. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, Jesus. Tua Fidelidade, Senhor, é incomparável. Tua Fidelidade, Senhor, é inabalável. Tua Fidelidade, Senhor, é inabalável. Sou tão dependente de Ti, eu preciso lhe falar. Eu Te amo, Senhor, pelo que Tu és. Tu és o meu Pai, o Criador da minha vida. Tu és o meu Pai, o Criador da minha vida. Tua Fidelidade, Senhor, é inabalável. Traz meu coração pra dizer quando eu Te amo. Tua Fidelidade, o meu caminhar. Tua Fidelidade, Senhor, é inabalável. Tu és o meu Pai, o Criador da minha vida. Tu és o meu Pai, o meu Pai, o Criador da minha vida. Enquanto minha voz pra dizer quando eu te amo Rasgo o coração pra dizer quando eu te quero Tua fidelidade no meu caminhar Me fez andar por caminhos onde eu nunca imaginei me chegar Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Obrigado, Senhor Obrigado pela Tua fidelidade Antes mesmo de te conhecer, Tu já nos amava Antes mesmo do ventre da nossa mãe, Tu já nos conhecia Obrigado, Senhor Manda minha voz pra dizer quando eu te amo Rasgo o coração pra dizer quando eu te quero Tua fidelidade no meu caminhar Me fez andar por caminhos onde eu nunca imaginei me chegar Tua fidelidade no meu caminhar Me fez andar por caminhos onde eu nunca imaginei me chegar Eu te amo, Jesus 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 Obrigado.